Shalom povo lindo de Adonai, aleluia! A todos eu quero declarar shalom na tua vida, na tua casa, na tua família, a todos que estão me assistindo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jefferson Santos, sou líder do Ministério Filhos, que há exatamente 14 anos a gente vem conduzindo o Ministério de Adoração Profética, o chamado Filhos. E como eu prometi, a semana passada, de gravar um vídeo para falar sobre adoração, eu quero poder pedir sua atenção, e eu queria que você pegasse com muito carinho essa palavra que eu vou estar ministrando agora, tá bom? Eu sei que essa palavra vai edificar muito o seu coração, vai te dar um entendimento um pouco mais claro sobre a adoração, para aqueles que não têm entendimento, para aqueles que já possuem uma revelação, um entendimento. Amém? Se você puder somar comigo naquilo que eu vou falar, amém? Se não concordar, tudo bem. A gente tem... Eu vou expressar aqui para vocês alguns pontos de vistas pessoais, tá bom? Também vou usar a palavra de Deus aqui, né? Porque a gente pode falar muito, mas se não usarmos a palavra de Deus para poder expressar as verdades que o coração do próprio Pai está expressando, então não adianta. As experiências pessoais não podem se tornar doutrinas. São coisas pessoais minhas, que talvez sirva para uma pessoa ou outra, mas elas não podem doutrinar a Igreja do Brasil, nem as nações. Então, se você tem aí promessas de Deus e ir às nações, então comece doutrinando primeiro sua vida, sua casa, sua família aí, para que depois você siga pontos mais altos. Os fiéis no pouco serão levados sobre o muito, tá bom? Eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Eu fiz algumas anotações e eu queria falar com vocês sobre dois pontos importantes. O primeiro é o MSBI, que é a Música Secular Brasileira e Internacional. A famosa música mundana, ou música secular, né? E também eu vou falar nesse vídeo sobre a MSG, que é a Música Secular Gospel. Existe, Jefferson, uma diferença entre a Música Secular e a Música Cristã. E aí, é claro, se você é um cristão, se você confessa Jesus como Senhor, você sabe que uma das coisas principais que você precisa se afastar é da Música Secular. Primeiro, por que eu tenho que me afastar? E eu quero poder transmitir o seu coração, não precisa você relutar. Assiste o vídeo até o final. No final do vídeo, eu vou estar fazendo uma ilustração sobre música. Foi uma visão que o Espírito Santo me deu. E eu quero poder passar para você essa instrução. Assiste até o final. E depois você faz suas críticas, faça seus comentários. Mas até então, fica junto comigo para a gente poder navegar, tá bom? Então, a Música Secular, a Música Popular Brasileira, a Música Popular Mundial, não sei como é que você chama, nós cristãos costumamos chamá-la de Música Secular ou Música Mundana. São canções criadas por pessoas que não têm ainda uma aliança com Jesus. Por exemplo, eu já fui um músico secular. eu já cantei em bandas de forró, bandas de rock, até uma meio que uma discrepância, né? De forró para rock, rock para forró. Mas eu cantei, eu fiz canções, eu era compositor também em secular, e eu fiz canções, e as fontes de inspiração que eu vou explicar depois, ok? Por que que um cristão não pode ouvir, ou vou usar uma expressão mais agradável, por que que eu, cristão, não devo ouvir música secular? Então, vamos lá. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15 em diante. Aí ele diz assim, Faça tudo o que puder para se apresentar a Deus como alguém digno de aprovação, um trabalhador que não precisa que não precisa se envergonhar, porque anda retamente na palavra da verdade. Mantenha-se, porém, distante das conversas ímpias, pois quem se dedica a elas se tornará apenas mais um ímpio, e o seu ensino corroerá as pessoas como Greguena. E Mineu e Fileto estão entre elas. Eles erraram o alvo no que diz respeito à verdade e estão pervertendo a fé das pessoas. No entanto, o firme fundamento de Deus permanece marcado pelas seguintes palavras. O Senhor conhece os seus. que todos os que afirmam pertencer ao Senhor se mantenham na... Perdão, se afastem da prática do mal. Eu vou ler até aqui, depois eu continuo. Então, o que o apóstolo Paulo está pedindo aqui nesse texto? Ele está dizendo o seguinte, Timóteo, meu filho, presta atenção. Eu quero que você seja uma pessoa que caminha dentro da palavra da verdade, ou seja, que você seja apresentado diante de Deus como uma pessoa aprovada. Aprovada em que, Jefferson? Aprovada pela palavra. Ou seja, você aprenda a manejar a verdade e siga a verdade. Porque se você se compactua com os ímpios, se você se assenta na mesma mesa dos ímpios, você é nada mais, nada menos do que aquele ímpio também. Não tem aquele ditado popular que diz que ande com porcos e farelos come. Eu quero que você abra aí, se você tiver uma Bíblia, Salmos no capítulo 1. Para a gente respaldar isso que eu estou falando aqui. Porque a direção de Paulo para Timóteo é meu filho, não ande com pessoas ímpios, você vai se tornar um ímpio. E ele diz assim, abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios. Não fica no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Por quê? Porque o prazer dele tem que estar na Torá de Adonai. E nela você medita de dia e de noite. É isso que Paulo está falando aqui para Timóteo. Timóteo, meu filho, se você caminhar, assentar na mesma mesa que os ímpios, você vai ser um ímpio. Vai se tornar um ímpio, mesmo acreditando que Jesus é o Senhor e tal. Então, Paulo está dizendo para eles assim, não se assenta no meio dessas pessoas. Por quê? Porque elas se desviam da sua fé e elas contaminam a fé de outras pessoas. Aí você me faz aquela velha pergunta, o que isso tem a ver com adoração? Entenda, eu vou falar hoje aqui sobre a adoração como forma no campo musical. O que é, na verdade, adoração? Eu expresso, Jefferson, expresso a adoração no meu, talvez, humilde entendimento, adoração é uma expressão manifestada de honra, glória, louvor e exaltação ao Deus a quem nós servimos. Então, eu sirvo a Yeshua, eu confessei como meu Senhor, então, eu preciso manifestar expressando minha honra, meu louvor, minha gratidão e minha exaltação a Ele. Essa é a minha forma. Agora, eu posso usar a arte como uma expressão de adoração? Sim! Da mesma forma que eu uso a música como expressão de adoração, da mesma forma que eu uso a pregação da palavra como expressão de adoração, como eu dou uma oferta, eu expresso a minha adoração, quando eu ajudo uma pessoa, eu expresso a minha adoração, Mateus 25 fala, vinde bendito do meu Pai para a minha direita, o lugar que tenho reservado a voz, porque estive nu, me vestisse, estava preso, fosse me visitar, estava doente, fosse me ver, então, onde estivemos? Quando servimos aos pequeninos, mas vamos lá, não é desse assunto que eu quero tratar, eu quero falar de adoração. Então, muitas pessoas entendem que adoração é música, aí eu deixo tentar separar um pouco as duas coisas. O que é música então, Jefferson? Primeiro, música é uma arte, então, o que eu faço com a música para a adoração? Muitas, eu uso a música como uma ferramenta, tá bom? A música, para mim, é uma ferramenta que me leva a adorar o Senhor, então, através da música, eu adoro o Senhor, tá bom? Vamos lá, então, se eu uso a música como uma expressão de adoração, e a adoração, o Salmo 150, ela é claro no que se tange aqui, a minha colocação, o Salmo 50 diz assim, tudo que tem fôlego, né, louve ao Senhor. Isso aqui são palavras, né, de homens experimentados sobre adoração, né, homens que foram aí ungidos pelo Senhor, então, ele diz assim, tudo que tem fôlego, ele diz, louva ao Senhor no lugar santo, na sua cúpula celestial, com seus feitos, louva o Senhor nos seus feitos poderosos, aí ele começa a dizer, com a laude, com liras, com tamborins, com danças, com flautas, com instrumentos sonoros, e tal, aí depois ele termina o Salmo 150, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Então, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Ele não está dizendo aqui que os cristãos louvem ao Senhor, que os crentes louvam ao Senhor, cató, não. Ele está dizendo que tudo que tem fôlego, então, nós podemos louvar ao Senhor. Agora, a música, para mim, é uma expressão de adoração, meu Senhor. Então, por exemplo, eu não posso chegar num ambiente, e eu vou falar agora de música secular, se você ouve funk, aqueles funk proibidão, que o pessoal fala, que fala muita pornografia, se você fica ouvindo aquilo, tranquilamente, depois que você termina de ouvir, a sua mente está possessa por um sentimento, um desejo de pornografia. se você ouve aqueles rap, hip hop, sei lá, eu estou falando de música secular, tá bom? Aquelas músicas ali que falam de tráfico, aquela coisa, eu ouvi pouco ali, eu ouvi pouco Marcelo D2, eu lembro na época que Marcelo D2 só fazia apologia, a maconha, as músicas de rock que você é influenciado, então, aquilo que você ouve, você se torna influenciado, tudo aquilo que você ouve, influencia você, quer ver uma coisa? Essas músicas do sertanejo, que fala muito a questão que foi traído, um amor que foi embora, você percebe as pessoas que ouvem muito essas músicas, são pessoas que, no geral, são pessoas que já teve relacionamentos, um passa de um, vai pra outro, passa de um, vai pra outro, e fica aquela coisa de traição e tal, aquele cantor baiano, eu esqueci o nome dele que termina com canário, não sei se é, não sei o que é canário, o lugar onde ele toca com a banda dele, é uma violência, as pessoas começam a brigar, ou seja, liberam um espírito de violência, eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando, entenda, a música, ela vai liberar no ambiente, os espíritos, do qual aquela pessoa está adorando, por exemplo, se ela adora, ela está cantando ali num ritmo de violência, ela atrai os espíritos de violência, se ela está cantando ali muito pornografia, então, ela atrai o espírito da pornografia, se é música de, algumas pessoas falam música de pessoas que foram traídas, atrai o espírito do adultério, então, a música em si, ela tem um poder de atrair, fora, as músicas que se, que são aí, camufladamente sobre o ocultismo, tem muitos cantores que tem pactos com demônios, por exemplo, o Raul Seixas, né, o Elton John, tem uma, uma música de, eu acho que é do Elton John que é como se fosse Satanás falando para as pessoas que foi polêmica um tempo atrás aí, eu esqueci o nome, o nome da música, mas depois você procura aí, tem muitos na internet, mas vamos lá, numa outra contrapartida, eu já expliquei um pouco sobre música secular, então, assim, a Bíblia diz em Efésios que a fé vem pelo ouvir, então, tudo que você ouve da palavra do Senhor, nutre fé no seu coração, você está abatido, cabisbaixo aí, passando um problema, ou está num sentimento, você ouve uma palavra, ela purifica, ela limpa, ela liberta você por dentro, seu coração, sua alma, você está ali desmotivado, daqui a pouco vem um louvor motivador, te joga para cima, te faz reerguer a sua fé, então, aquela música que foi usada ali, motivou você, da mesma forma que você, eu lembro uma época que eu tive depressão, de um término, de um relacionamento, eu fiquei seis meses trancado dentro de um quarto, ouvindo uma música de Renato Russo, Vento no Litoral, era uma música extremamente depressiva, e aquela música me ajudou ainda mais a entrar na fossa, numa outra, no outro contrapartido, eu falei da, da MS, só para, a MSBI, que é a Música Secular Brasileira e Internacional, e agora eu quero falar um pouco da MSG, que é a Música Secular Gospel, ó, queridos, Mateus 7, do versículo 21, diz assim, nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus, nem todo aquele que diz Senhor, então, presta atenção, nem tudo que está cantando para Deus, é de Deus, entende? Por exemplo, Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando ele, tem aquela, aquela famosa palavra, ai de mim, eu vi o Senhor e tal, Isaías, quando ele viu o Senhor, ele disse, ai de mim, daqui a pouco Isaías, caiu com o rosto em terra lá, eu vi o Senhor, eu vou morrer, eu vou morrer, e aí, o que que Isaías faz naquela hora? Isaías confessa o seu pecado, eu sou um homem de lá, lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, o Senhor visitou Isaías naquele tempo, para que Jefferson? Porque o Senhor estava procurando homens mensageiros, só que, da forma com que Isaías estava, ele não poderia anunciar a verdade de Cristo, então, o que que o Senhor fez? O Senhor aparece para ele, ele vê o Senhor, daqui a pouco, o anjo vai no trono de Adonai, pega uma brasa, que Deus é um Deus de fogo consumidor, Deus é fogo consumidor, pega uma brasa daquela, toca nos lábios de Isaías, quando a brasa toca nos lábios de Isaías, o texto diz lá em Isaías capítulo 6, que ele foi purificado, e aí depois que Isaías foi purificado do seu pecado, e recebeu a graça do Senhor, aí o Senhor começou a falar com ele, a quem enviarei, a quem adi por nós, Deus começou a falar de evangelho para ele, e aí ele falou assim, ô Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, queridos, entenda, Deus não vai enviar um homem de lábios impuros, por quê? Porque Deus vai usar a boca dele, para profetizar a palavra do Senhor, então a nossa boca não pode estar ali, entrelaçada, aliançada com os ímpios, entende? Que nós temos, nós somos um povo separado, nós somos um povo que temos que caminhar, separado para o Senhor, a gente não pode aí, se envolver com as pessoas que profanam, que muitas vezes falam palavrões, essas coisas, então tem que haver uma separação, tá dando para entender aí? Depois que Isaías foi purificado, aí sim, ele pôde anunciar a verdade, então queridos, não se engane, não se engane, nem tudo aquilo que está cantando para Deus aí, e eu vou te falar uma coisa muito séria aqui, assim como na música secular, muitos artistas, eu não vou ficar aqui citando nomes, mas a gente sabe muito bem que isso é uma verdade, se é você pesquisar, muitos artistas, quando, por exemplo, no Carnaval de Salvador, aqueles cantores que vão fazer aqueles percursos, eu não posso afirmar com convicção de todos, mas alguns eu já tenho certeza, porque eu convivi com alguns, e eles, para fazer aquela maratona toda ali nos carnavais, eles usam muita droga, cocaína, para manter-se vivo ali, aceso e tal, então, a inspiração deles, eu vou falar sobre essa inspiração, então o que acontece, queridos? acontece que o nosso vaso precisa estar purificado, não é só porque eu estou em Deus, o meu coração está impuro, eu vou ficar aí anunciando, porque muita coisa está em jogo, o interior dessa pessoa precisa ser tratada pelo Senhor, amém? Continuando o texto de Timóteo 2,15, ele diz assim, o Senhor conhece os seus, e todos os que afirmam pertencer ao Senhor, se afastam de praticar o mal, aí no versículo 20, do mesmo capítulo 2, de 2 Timóteo, ele diz assim, em uma grande casa, existem pratos e recipientes, não só de ouro e prata, mas também de madeira e barro, isto é, alguns são designados para o uso honroso, e outros para o desonroso, se alguém se mantiver livre da sujeira, até o fim, será um utensílio reservado para o uso honroso, do dono da casa, pronto para todo tipo de obra, então, nesse texto, o que o Senhor está falando? Ele está dizendo o seguinte, gente, tem pessoas que eu separei, para que glorifique o meu nome na terra, mas, é Deus que escolhe a dele, tipo assim, uns é para ir para o inferno, outros é para ir para o céu, não, não, não é o Senhor que faz isso, é a pessoa, porque ele chama todos, muitos são chamados, mas poucos escolhem estar com ele, está entendendo? Então, o que acontece? Deus chama todos, aí, uns fazem o que o texto diz, aí eu quero ser um vaso de honra, e o que eu preciso fazer? Eu preciso me manter limpo da sujeira, que sujeira é essa, Jefferson? É o pecado, as práticas da iniquidade, são as transgressões, a palavra de Deus, então eu tenho que me manter livre, eu não tenho que me assentar na mesa dos escarnecedores, eu não tenho que ficar ouvindo coisas de pessoas que têm inspirações, e muitas músicas seculares são inspiradas por demônios, sabia disso? Muitas canções seculares, têm inspiração de demônios, da mesma forma que a palavra de Deus foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo, muitas canções são inspirações de demônios, então, por exemplo, eu estou ouvindo uma música, e eu não sei quem é a fonte que inspirou aquela pessoa, ainda que fale pelo nome de Deus, mas tem uma contrapartida aqui, muito interessante, os vasos impuros ou sujos são vasos de desonra, são aquelas pessoas que, tipo assim, querem levar o nome do Senhor, mas de uma forma desonrosa, do que não tem um relacionamento com Ele, não tem aí uma intimidade com Deus, então, tipo assim, eu não posso simplesmente me dar o luxo de ouvir uma canção secular, não posso, tá bom? Não posso me dar o luxo de ouvir uma canção secular, por quê, Jefferson? Porque se a fé vem pelo ouvir, aquilo que eu estou ouvindo daquela canção, além de receber instruções de demônios, porque se a palavra de Deus foi escrita pelos homens, mas divinamente inspirada pelo Espírito Santo, então, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou recebendo instruções do Espírito Santo, da mesma forma que eu vou compor uma canção para o Senhor, eu estou compondo aquela canção, e eu estou recebendo ali a inspiração do Espírito Santo, geralmente para adorar. Minhas canções, às vezes eu quero falar coisas do meu coração para o Senhor, ou é, às vezes o Senhor quer falar, quer que eu grave canções para poder expressar aquilo que Ele deseja. Uma coisa importante é, eu anotei aqui, Adonai não promove porque eu anuncio o nome dEle. Qualquer um pode cantar e anunciar. Paulo disse, o importante é que Cristo seja anunciado. Ó, queridos, entenda isso, que eu aposto Paulo. Uns discípulos falam, ó, aqueles homens estavam falando o nome de Jesus. Tudo bem. O importante é que Cristo seja anunciado. Cristo seja falado. Não importa, assim, por competição, não. Mas entenda, a adoração é algo muito específico. Entenda que a adoração é algo muito específico, muito na intimidade. Da mesma forma que o pai recebeu a oferta de Abel, ele não recebeu a oferta de Caio. E nós temos que entender que o problema estava exatamente na motivação daquela canção. Qual é a motivação de cantar para Deus? É ter fama, dinheiro? É isso aqui que eu anotei aqui? Não adianta. Nem todo aquele que está com notoriedade, ou possui muitos likes, ou seguidores, significa que Deus está com ele. Ó, queridos, não se engane. Não se engane. Você está vendo pessoas aí no mundo gospel, na MSG, cantando música gospel, nem todo mundo que está turbinado de likes aí, Deus está com eles. Por que, Jeff, você está falando isso? Ó, entenda. Lúcifer tinha a admiração de muitos. Inclusive, na queda dele, ele levou um terço dos seus admiradores. Da mesma forma, e Lúcifer havia sido reprovado pelo Senhor. E mesmo reprovado, ele levou a muitos. Quer ver outro? Saúl era rei. Saúl era rei, mas o Senhor, depois da sua desobediência, o Senhor não estava mais com ele. Mas, ué, se Deus não estava mais com ele, ele governou por quantos anos? Eu acredito que Saúl governou aproximadamente 40 anos, sem Deus. Então, não significa que você está com o reino, não significa que Deus está com você. Está entendendo? Então, cuidado com essas pessoas que são influenciadoras na internet, nas redes sociais, homens que são pseudos homens de Deus, que se subjungam, adoradores do eterno, que conduzem as pessoas a uma condição totalmente maligna. Irmãos, não empreste um conselho pessoal meu, não empreste os teus ouvidos a demônios. Música secular. Analise a música secular de jeito nenhum e analise os músicos que são chamados de adoradores dentro da igreja. A vida deles precisa respaldar o que eles cantam. Está entendendo? Então, o que acontece? Não significa que eu tenho muitos likes, seguidores, não significa que Deus está comigo. Porque Deus não aprova o que eu faço para Ele. Deus aprova o que eu sou para Ele. Então, não são os meus dons que dizem que Deus está comigo. Porque os meus dons não respaldam o meu caráter. Mas, o meu caráter pode respaldar os meus dons. Está comigo? Por exemplo, o mais importante é agradar a Deus do que aos homens. Davi não estava na casa dele quando Samuel foi ungido o rei. E o seu pai não fez questão. observa. Os irmãos de Davi estavam lá. Samuel chegou, olhou para a aparência. Cuidado com as aparências. Samuel olhou a aparência. Foi já um dia ali um dos irmãos de Davi. E quando cada um que Samuel se preparava para ungir, Deus falava, não é esse. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Aí acabou os irmãos da Samuel. Tem mais? Ele falou assim, Ah, tem mais um. Davi estava lá perto. Aí estão mandando a chamar. Ninguém come até que esse menino chega. Onde é que Davi estava? Davi estava cuidando das ovelhas do pai de trás das malhadas. Ou seja, Davi estava escondido. Sabe o que vai acontecer nesse tempo? Os meninos Davi que estavam escondidos, o Senhor vai chamá-los para ungí-los. Aleluia! Isso vai ser muito forte isso aí. Então, queridos, nem sempre quem está com a notoriedade significa que o Senhor está com ele. Quando Deus reprovou Saúl, Saúl tinha a notoriedade do povo. Inclusive, ele era muito preocupado com o povo. E não se preocupava com o que o Senhor pensava a respeito dele. Eu anotei aqui também. Eu não tenho o direito de dizer o que você pode ou não pode. Ó, queridos, não significa porque agora eu sou uma pessoa de influência. Eu tenho um grupo que segue a minha voz, que recebe uma direção minha. Eu não tenho o direito de lhe dizer o que você pode ou não pode. Eu não tenho o direito de falar isso pode, isso não pode. Eu ouvi aí na internet um ministro aí que dizem que é de Deus. Eu não posso afirmar que sim ou que não. Que pode usar tatuagem, pode fazer tatuagem e pode ouvir música. Porque da mesma forma que se lê jornal, eu nem assisti tudo. O povo que ficou aí comentando aí. Ó, queridos, não se enganem. Assistir um jornal não é a mesma coisa que ouvir uma música secular. Ou muitas vezes nós tivemos aí o testemunho de pessoas que estavam cantando para Deus usando cocaína. E, queridos, não se iluda, tem muita gente fazendo isso. Não estão se enchendo do Espírito Santo, estão se enchendo do pó. A gente se chama pó. Tá bom? Saúl já não tinha o favor de Adonai desde o início. Perdurar no reino não significa que Deus está contigo. Saúl reinou mais de 40 anos. Foi como eu falei. Estar no trono não significa que Deus está com ele. Porque Deus dá ao povo um rei segundo o coração do povo. Se o povo é bom, Deus dá um rei bom. Porque Deus estava preparando Davi. Mas se o povo é ruim, Deus dá saúl para o povo. Então, queridos, eu vou postar agora um vídeo mostrando e ilustrando para vocês sobre adoração de uma forma prática. Esse vídeo que eu vou postar agora vai tentar esclarecer algumas coisas sobre esse texto que eu li de 2 Timóteo 2, do 15 em diante. que fala sobre os vasos de honra. A música é uma poesia que o Senhor nos entrega como um dom e nós expressamos para Ele. Tá bom? Então, a música é uma poesia e a poesia é uma arte. E toda expressão de arte pode se louvar ao Senhor. Eu li o texto. Dança, teatro, pregação, oferta e tal. Então, o problema não está no dom. O problema não está na música ou na dança. O problema não está isso. O problema está no vaso. Tá bom? Na ilustração que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. O dom é derramado pelo Senhor. É puro. É sadio. É de Deus. Porém, o que nós fazemos com o dom é que é diferente. Tá certo? Então, eu quero terminar esse vídeo. Eu quero terminar esse vídeo orando pela sua vida para que o Espírito Santo te dê agora clareza, entendimento e que você consiga fluir no Espírito Santo e não empreste seus ouvidos para ouvir o lixo do mundo. Tem muito lixo no mundo, né? Eu não me dou esse luxo de ficar ouvindo lixo. Eu me dou o luxo de ouvir canções de adoração e nós temos aí muitos exemplos. Eu quero fazer questão de mencionar aí muitos exemplos de Deus. O pastor Antônio Cirilo, a Nívia Soares, a Ana Paula Valadão, pessoas que já tem aí muitos anos que está aí e tem mantido um caráter aí firme, né? De repente, aconteceu na caminhada um processo, uma coisa ou outra, mas se manteve aí íntegros aí, né? Eu quero ver o Ricardo, né? O Bortella, o Jason Lee Jones, quem mais, gente? Uma turma boa que eu gosto e que eu ouço, que eu dou credibilidade. São canções que inspiram meu espírito a adorar o pai, né? Ministério Filhos, claro, o Ministério Filhos, o Ministério Tiago Dias, né? De adoração profética também. São pessoas que eu conheço a vida de uma fonte limpa, né? Homens de Deus aí que a gente tem o coração para ouvi-los aí e sabendo que vai vir coisas do trono do pai. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Vou orar agora, pedir o Espírito Santo para te dar entendimento nesse tempo tão complicado aí. A internet abriu muito os portais e não empreste o seu ouvido para o diabo e não empreste o seu corpo para o diabo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo por propósito eterno dizer que você faça uma tatuagem, faça... Olha, irmão, eu não gosto nem de relógio, nem de volta, essas coisas. Eu não gosto de nada. Meu corpo é templo do Espírito Santo e se é templo do Espírito Santo é só dele, de mais ninguém. Tá bom? Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus que os meus irmãos recebam essa luz que veio do teu coração. Pai, que não se contamine de uma forma persuasiva por homens enganadores, não porque eles tiveram uma experiência, não sei com quem, com que Deus eles tiveram experiência. Agora estão aí sendo conduzidos e conduzindo pessoas. eu quero que o Senhor repreenda agora todo o mal e nós não temos o direito de remover os marcos antigos que os nossos pais aí com muito trabalho, muita dedicação se esforçaram para construir. Então eu peço em nome de Yeshua que o Senhor abençoe meus irmãos para que o ouvido deles seja um ouvido santificado, selásio, e eles sejam vasos de honra santificados pelo Senhor para o dia da redenção eterna que é subindo com o nosso Abba, o nosso Pai Celestial. Eu abençoo os meus irmãos em nome de Yeshua Hamashia. Querido, se você ouviu o vídeo até agora, se inscreve aí no nosso canal no YouTube, segue a gente lá, arroba Ministério Filhos no Instagram, Facebook, eu não estou quase mexendo, mas eu tenho o Ministério Filhos lá, você pode chegar lá, então Jefferson Filhos, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Yeshua, xalom, xalom, Aleluia! tchau! 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 Tchau!